Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Borges TV Se você não for inscrito, inscreva-se aí, tem muita informação, muita coisa Só um segundinho que eu já vou falar o que você veio buscar Mas antes, só deixa eu explicar que eu tô aqui todo encolhido no meio Pra não usar imagens de caminhões aí que não são meus, né Eu vou usar imagens aqui dos meus próprios vídeos aqui de eu jogando aqui um joguinho de caminhão Que é bem legal, né Mas as informações são sérias, né A partir de terça-feira estarão em greve todos os caminhoneiros do Brasil Caso os governadores não voltem, né Com as atividades normais de toda a população Não, não, é sério, né Eu tenho 33 anos, eu já perdi as contas de quantas vezes os caminhoneiros já salvaram o Brasil, né E agora, mais uma vez, eles não estão indo na linha de frente, né Mais uma vez, pra tudo não se acabar em nada Os caminhoneiros realmente não tem palavras, né E agora, né, vamos ver se a gente apoia eles direito Não igual naquela vez que eles pararam tudo pra baixar o preço da gasolina E todo mundo foi lá nos postos pra pagar o dobro O dobro do preço e fizeram fila ainda pra pagar, né Então, pelo amor de Deus, vão fazer a coisa certa dessa vez Entender em que lado dessa guerra a gente tá Porque a esquerda já acabou com a América Latina inteira E eles querem acabar com o Brasil É simples assim, não tem muito o que dizer, né Então, só pra lembrar, eu tenho os áudios aqui dos caminhoneiros organizando tudo Só que eu não vou passar porque depois, né, vai que, né Então, é melhor mesmo... O mais importante que você tem que entender É melhor nem falar na verdade nesse vídeo Porque eu já fiz uns 500 vídeos falando sobre isso Mas esse viruzinho não é nada É que tá acontecendo tanta coisa ao redor do mundo E eles não tem como noticiar Senão a população ia perceber realmente que nós estamos na beira do apocalipse, né Não, não é possível mesmo, né Eu não acredito que eu falei que não era pra assustar, né Imagina se fosse Ai, ai, mas enfim Inscreva-se aí, tá Eu tô preparando um vídeo, né De um assunto que eu levei 33 anos, né Pra falar aqui É se nós realmente, nós estamos na beira do apocalipse No que a Bíblia chama de o princípio das dores, né As dores do parto E agora é a confirmação Realmente tá acontecendo tanta coisa ao redor do mundo, né Que é a prova, né Viva, né Dos princípios das dores mesmo, né Então você pode acompanhar aí os outros vídeos que eu fiz no canal sobre isso Se não quiser, não precisa Mas eu acho que vale a pena, né No meio de tanta porcaria que a gente veio por aí Dá uma olhadinha Clica aí nos meus outros vídeos, né Quem puder aí Compartilha com seus familiares, né Eu acho que a partir de terça-feira realmente Pode ser que os caminhoneiros já não abasteçam mais Nenhuma cidade, principalmente Ao começar aqui pelo sul E é isso aí, né Se inscreva, deixa o like se quiser E compartilha aí com quem você gosta, né E não deixe de ver os outros vídeos no canal Porque eu já tô falando há duas semanas pra gente voltar a trabalhar Que isso é só uma jogadinha chinesa Porque não tem Mas deixa Mais uma vez aí eu peço desculpa, né Se... É tipo, vou fazer um videozinho assim Todas prestes, todo cheio, né Com imagens de... Eu dei pra fazer aqui Pra passar a informação Meus inscritos em primeira mão, né Eu recebi agora de manhã Uma hora depois Eu acho que o vídeo já Capaz de ficar pronto, né Então se eu fizer simplesinho assim É rápido Compartilha aí com quem vocês gostam E enfim Se inscreva no canal Não perca os próximos vídeos Que realmente... No mais é isso, tá Quem quiser os áudios originais Aí eu vou postar, sei lá No Facebook, no Instagram Ou pede no WhatsApp Sei lá Se inscreve aí Valeu Até mais Obrigado E aí